Por Urna Cabeça é um clássico da música argentina. A canção foi executada pelo acordeonista Diego Guero, líder e maestro da Orquestra Sanfônica de Pato Branco, durante os trabalhos da Semana do Orçamento na Câmara de Vereadores. O que tem a ver a música com o evento? Tudo. Dinheiro para a cultura depende de orçamento, de planejamento do setor público. E quanto mais o público conhecer, melhor. De acordo com o palestrante, professor, autor e especialista em finanças públicas, Paulo Henrique Feijó da Silva, democratizar o conhecimento sobre orçamento e finanças públicas é dar ao cidadão uma ferramenta importante para participar do dia a dia da política. Ajudar a sociedade a entender o orçamento, que é a principal peça de planejamento de um município, onde o prefeito, junto com os parlamentares, estão dizendo, sociedade, eu vou tirar tanto de vocês e vou aplicar nessas áreas, nesses setores. Foram quatro dias de cursos para servidores públicos e palestras para o público em geral. Diversos temas foram abordados. Para os organizadores, uma ação para socializar o conhecimento de um tema complexo, que é o orçamento público. Nós trabalhamos dia e noite para nós conseguir trazer pessoas importantes para estar na nossa cidade, para estar na nossa Câmara de Vereadores, trazendo conhecimento aí, né, para a comunidade, para a população. Eu tenho certeza que todas as pessoas que participaram conosco saíram sabendo mais de orçamento e mais encantados com o assunto, tendo em vista que eles compreenderam a importância e quanto que impacta na nossa sociedade o planejamento do município.